Game on! Valeu, Hugo! Boa tarde, pessoal! A minha palestra hoje eu vou mostrar como utilizar um shell reverso criado com Python. Eu já trabalho há algum tempo aí na área de segurança da informação e Python foi a linguagem que eu escolhi para poder aprofundar, para poder aprender mais porque eu queria sair do status de script kid. Eu não me sentia satisfeito na área de segurança somente pegando ferramentas dos outros, executando e esperando algum resultado. Mas antes deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o João José Ribeiro Neto. Estou hoje como analista de infraestrutura e segurança da informação no Senar Goiás. Sou pós-graduado no curso de redes, computadores e segurança de sistemas pela UFG. Sou graduado no curso de tecnólogo e segurança da informação pelo Senac. Tenho a certificação ISO 27002, também voltado para a área de segurança da informação. Certificado AIT UV3. Curto brincar bastante com essa parte de IoT e sou adepto da ideologia open source. Apesar de vocês estarem vendo aqui que eu estou utilizando o Windows, mas eu gosto bastante de utilizar sistemas open source. Minha distro oficial é o Debian, curto para caramba. Mas vamos lá. Um pouco mais sobre mim. O que eu costumo estudar? Aí estão algumas tecnologias que eu tenho estudado atualmente. Entre elas está bem destacado o Python, mas eu também gosto de estudar sobre Docker, Raspberry Pi, Arduino, o próprio Calip na área de segurança. Tem uma ferramenta fantástica. Acho que vai dar para mostrar aqui com o mouse. Que é esse cara aqui, que é o Elastic. Hoje eu sou um dos organizadores oficiais dos meetups da Elastic aqui em Goiânia. Quem quiser conhecer mais depois vai estar meu contato ali no final. Mas aqui está bem destacado o que eu realmente gosto, que é a parte do Python. Os assuntos que serão abordados aqui nessa palestra. Explorando o elo mais fraco com engenharia social. Phishing. O que seria um phishing? Como infectar um alvo. E a parte de hands-on, que vai ter dois bônus, mais o conteúdo prático de mostrar essa conexão reversa. Por quê? Essa palestra foi uma palestra que eu já tinha apresentado ela antes. E aí o Hugo só pediu para eu poder vir aqui compartilhar essa parte aí com vocês. Só que eu pensei, pô, para o nível de Campus Parry, eu tenho que incrementar. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Então aqui eu vou compartilhar com vocês mais duas ferramentinhas que eu criei. Também utilizando o Python, que pode ser utilizado nessa área de segurança da informação. Vocês vão ver como é bacana. Tem ali a parte de como se proteger. E um tempo para perguntas. Mas primeiramente, o que é engenharia social? Vamos lá. Engenharia social é um termo utilizado para descrever um método de ataque. Aqui eu acho bacana falar de engenharia social. Por quê? Porque as empresas ficam preocupadas muitas das vezes em adquirir soluções complexas, firewall, antivírus, um monte de coisa para poder garantir a segurança da infraestrutura da empresa. Só que as empresas não se preocupam com o elo mais fraco que a pessoa. Então muitas das vezes você como profissional ali da área de segurança, em vez de ficar perdendo horas a fio, tentando achar alguma vulnerabilidade para poder explorar essa vulnerabilidade, muitas das vezes por uma vulnerabilidade dia zero, você tem que criar alguma coisa para poder explorar essa vulnerabilidade, você pode fazer algo muito mais fácil. Que é o quê? Hackear pessoas. Você pode utilizar a engenharia social para isso. Certo? E aqui então eu estou trazendo um tipo de ataque, que é o chamado de phishing. Ele é feito utilizando um meio tecnológico, mas eu prefiro tratar ele como um ataque de engenharia social, porque geralmente você vai fazer o quê? Você vai ludibriar uma pessoa, a fim de fazer com que ela forneça alguma informação que ela não deveria oferecer. Por exemplo, informações sensíveis, como CPF, número de cartão de crédito. Então é bem comum a gente receber essas informações, essas mensagens hoje, tentando capturar esses dados nossos. Quem nunca recebeu aqueles links doidões lá no WhatsApp, pedindo para você clicar, ou quem nunca recebeu um SMS, gente, do banco, falando assim, olha, senhor, detectamos que sua conta foi alterada, clique nesse link e forneça alguns dados cadastrais para a gente poder fazer essa atualização. Então é muito comum receber isso nos dias de hoje. Então, e-mails também, tipo, grande parte do que a gente recebe hoje, nossos e-mails também tem spams, dentro desses spams podem ser phishing. E aqui eu trouxe um exemplo de um phishing de última geração, esse aqui não falha nunca. Que é o quê? É uma conversa no WhatsApp que o cara fala o seguinte, nós sequestramos tua irmã, parceiro, queremos as quantias. O cara vai e responde, eu não tenho irmã, brother. Ele fala, irmão, tem? Tem irmão? O cara, tenho. Qual o nome? Júlio. Sequestramos Júlio. Então, assim, eu tenho um pouco de zoeira em cima disso. Assim, provavelmente ninguém vai cair nesse tipo de ataque. Mas esse é um tipo de ataque, a gente pode categorizar ele como phishing, engenharia social. O cara está coletando informações ali para poder conseguir algo ilícito, alguma coisa ilícita em cima daquilo. Aqui esse exemplo está bem cômico, um dos estrais de cômico, mas é muito comum a gente ver hoje notícias, por exemplo, daquelas ligações que nossos pais ou nossos avós recebem lá do presídio. O cara, mamãe, mamãe, me sequestraram, mamãe. Aí já gera aquela... E aqui eu trouxe alguns exemplos de como infectar vítimas. Então, os primeiros exemplos ali são de vírus, de malwares. Temos um exemplo de Trojan. Tem um exemplo muito bacana, que é aquele ali mais do lado direito, que é chamado de Hubbard Duck. Para quem está vendo ali, é praticamente um pendrive, certo? Então, imagina, esse pendrive tem o firmware alterado para quê? Quando você espeta ele no USB do computador, ele consegue simular o buffer de um teclado e executar uma sequência de strings como se alguém estivesse digitando. Como assim? Então, você colocou ali, o que o cara pode fazer? Ele pode, se for um Linux, ele pode utilizar um Wget, baixar algum programa e executar esse programa. Se for o Windows, ele também pode executar uma ferramenta que tem nativa no Windows, que é tipo o Wget, ou o Curl do Linux chamado Bits Admin, que é uma ferramenta que eu vou usar hoje na minha apresentação, para poder fazer o download de alguma aplicação e executar. E o que é mais legal? Isso funciona super bem, porque, pensa, vocês estão hoje aqui na Campus Party. Se vocês acharem um pendrive jogado no chão, antes de ver minha palestra hoje, quem aqui pegaria e colocaria no notebook para poder saber o que tem lá dentro? Pô, ninguém levantou a mão? Que isso, o povo aqui está sagaz, hein? Está melhor do que eu que trabalho na área de segurança. Então, existe série de ferramentas que as pessoas podem utilizar hoje para poder infectar uma vítima. Aqui eu não coloquei o exemplo, mas teve um Keylogger que eu vi recentemente, muito, muito bacana, que ele funciona como se fosse o Man in the Middle. O que seria esse Man in the Middle? É como um ataque chamado de Homem no Meio, se a gente traduzir literalmente, mas esse nome fica meio estranho, né? Tipo, de Homem no Meio. Mas, como é que ele funciona? Ele é um hardware que você espeta, por exemplo, um mouse, um teclado USB, no caso o teclado seria mais interessante, você espeta nele, e ele é um USB macho da outra ponta e você espeta no computador. Então, o cara vai usar normalmente ali o teclado dele, digital, o que for, só que esse outro dispositivo onde o teclado está conectado nele e ele conectado no computador, ele fica gerando um buffer e tem uma rede Wi-Fi oculta dentro dele que você conecta e você consegue receber tudo aquilo que o cara está digitando. Pensa que fantástico isso. Então, isso é uma das formas, uma das várias formas que você pode utilizar para poder infectar a sua vítima, vamos dizer assim, o seu usuário final, o seu alvo. Mas o ataque de hoje, eu vou falar sobre o Shell Reverso. Cara, o Shell Reverso, para mim, é uma ferramenta, uma técnica utilizada bastante eficiente. Por quê? Eu vou voltar naquele mesmo cenário que eu tinha falado lá no começo da apresentação. A empresa gasta, vamos dizer assim, casa de milhões com solução de firewall, de antivírus, um monte de coisa para poder proteger que alguém invada de fora para dentro. Então, por exemplo, fecha as portas dos servidores, você não consegue acessar os servidores externamente, tem que ter porta, o cara altera a porta, o cara cria certificado SSL, cria um monte de coisa protegendo essa parte de fora para dentro. Só que dentro das empresas que eu já trabalhei, antes de eu entrar, o que quase nenhuma empresa se preocupava? As conexões que saiam de dentro para fora da empresa. Eu não sei quem trabalha na área de administração, no caso, eu, igual vocês no meu currículo, trabalho como analista de infraestrutura e segurança. Então, você vê que poucas pessoas que trabalham nessa área têm esse cuidado de monitorar as conexões que estão saindo de dentro da empresa. Muitas das vezes, você vai se preocupar de filtrar uma conexão que o cara está tentando baixar um AXE, que o cara está tentando fazer alguma outra coisa, mas uma conexão que sai de dentro para fora, por exemplo, num servidor 80, uma porta HTTP, que parece ser super tranquilo, quase empresa nenhuma monitora esse tipo de coisa. E detectar soluções, ter soluções que identificam essas anomalias, também custam muito. Mas, de acordo com o bom senso, vamos dizer assim, do administrador, tem certos tipos de ações que podem ser tomadas para evitar que esse tipo de ataque se propague. Mas como que funciona o shell reverso? Normalmente, uma conexão funciona como? O cliente, ele conecta num servidor e ele vai lá e digita aqueles comandos no servidor. Por exemplo, conectou no servidor Linux para poder administrar aquele servidor Linux. Você conecta, por exemplo, por SSH, vai lá e digita o que você tem que digitar naquele servidor. Beleza, administrou, fez o que você tinha que fazer, beleza, executou o que você precisava. O shell reverso é um pouco diferente. Onde o cliente é que vai oferecer o shell. Ele vai chegar no servidor e vai falar assim, ô servidor, conecta em mim. Então, o servidor vai conectar nele e em vez do cliente digitar os comandos no servidor, é o servidor que digita os comandos no cliente. Deu para ter uma entendida mais ou menos de qual seria a diferença de uma conexão normal para uma conexão reversa? Se ficou um pouco confuso, creio eu que na hora que eu mostrar aqui os exemplos práticos, vai ficar um pouco mais claro. E para poder me ajudar nessa parte, eu decidi utilizar o Python, porque igual eu falei, foi uma linguagem que eu achei fantástica. Eu já tentei estudar várias outras linguagens, tipo C, C Sharp, Java, várias outras linguagens, mas o Python foi o quê? Vocês podem ver no meu currículo que eu não sou programador, não sou desenvolvedor. Eu simplesmente não queria mais ser taxado de ScriptKit. E o Python me trouxe essa agilidade e essa simplicidade para eu poder criar minhas próprias ferramentas. Então, passando por toda essa introdução, vamos agora ao nosso hands-on. Só que eu não esqueci da parte do bônus. Então, antes de falar sobre como que funciona aquela conexão reversa que eu acho que é o supra-sumo da palestra, eu vou mostrar o porquê que eu gosto tanto assim de Python. Então, os dois bônus que eu trouxe hoje para vocês é o quê? Como criar um Klogger utilizando Python e como criar um ataque de brute force utilizando Python também. Esse ataque de brute force é um pouquinho diferente do que geralmente as pessoas utilizam. Porque o cara vai lá pega o código da página vai lá e começa a fazer o submit e tudo mais. Mas vamos pressupor que a pessoa não entende nada de programação. Abre um código HTML ali e não consegue identificar nada. Esse brute force eu criei ele para um outro fim que é onde o cara simplesmente vai passar o mouse onde é o campo de login, passa o mouse onde é o campo de senha, passa o mouse onde é o campo de submeter aquele usuário e senha. Aí com isso o script vai criar um looping escrevendo usuário e senha e submit. Usuário e senha e submit. até conseguir acessar a página. Isso foi uma sacada que eu tive quando eu estava participando de uma competição de CTF. Eu não sei se alguém assistiu a palestra. Já teve uma e vai ter outra sobre CTF. Eu precisava achar uma flag. Só que para achar essa flag eu precisava de saber qual era a porta que o servidor estava escutando. E não tinha como eu fazer esse contador rápido e eu digitar na mão ia demorar muito. Aí eu criei o robô para poder ficar testando. Um e submit. Dois e submit. Três e submit. Até eu conseguir capturar a flag e submeter e ganhar pontos. Mas vamos lá. Vamos à parte do do hands-on mesmo da mão na massa. Aqui, pessoal, eu vou começar com o Keylogger. Todo mundo aqui sabe o que é um Keylogger? Quem não sabe, levanta a mão. Tá. Um Keylogger é uma ferramenta que você pode instalar um aplicativo malicioso que você pode instalar na máquina para poder capturar todo o buffer do teclado. Então, por exemplo, se eu estou lá num site e digito o meu e-mail quando você digita a senha a senha não sai bolinha, 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 bolinha. Se você tiver um Keylogger rodando na máquina eu posso gravar aquilo dentro de um arquivo de log e ele não vai pegar o bolinha, 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 bolinha. Quem converte o que você digita em bolinha é o código da página que você está acessando. Só que antes de chegar lá ele passa pelo buffer do teclado e quando ele passa pelo buffer do teclado eu consigo utilizar um código em Python para poder pegar aquilo que você digitou e jogar dentro de um arquivo. Pô, e vocês pensam pô, mas e aí, qual que é o malefício disso? Ah, o malefício é o seguinte depois que eu mostrar isso aqui funcionando eu tenho certeza que ninguém vai ter coragem de acessar o banco ou a conta do Gmail usando o meu computador. Vocês vão ver como é que funciona isso. Então, eu tenho um aplicativo aqui chamado Keylogger Deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas Só que é o seguinte, pessoal na vida real vocês não vão ver que o programa chama Keylogger o pessoal vai mascarar esse nome, né? Se você for aqui no gerenciador de tarefas não vai estar lá PÁ! Keylogger Então, eu vou executar ele aqui Então, vocês podem ver que ele já está executando aqui, ó Keylogger Quando eu executo esse script ele automaticamente já cria um arquivo aqui chamado log file Só um minuto Então, aqui eu digitei um comando chamado notepad O que esse comando faz? Abre o bloco de notas no Windows Beleza, só abriu o notepad Só que se eu vier aqui e abrir esse arquivo log file eu já vou ver que o cara executou a tecla comando R que é o Windows R de executar e digitou notepad Se eu vier aqui agora e dar um espaço escrever, por exemplo Minha senha é coloquei lá Minha senha é nós que vou bruxão Vou fechar aqui o log Eu estou usando notepad mas se eu tivesse usado alguma outra ferramenta ela atualizaria automaticamente Então, quando eu abro aqui vocês podem ver que automaticamente ele já escreveu lá naquele log file Minha senha é nós que voa pro chão Pô, aí pô, bacana Isso aqui eu estou usando no meu computador se alguém utilizar eu vou ter tudo que a pessoa digita dentro desse log file Então, depois quando eu prestei o notebook pro cara é só eu pegar o notepad e ficar analisando Pô, bacana Só que tipo está rodando na minha máquina E a pessoa não vai falar tipo Deixa eu usar seu notebook Não, pera deixa eu só iniciar um aplicativo aqui Não, não dá Então, tipo assim tem coisas que você pode fazer eu vou até abrir o código agora pra mostrar Pode parecer muito complexo as todas as mil linhas que eu digitei Mas vocês vão ver que é bem bacana Então, o código completo tem 53 Isso com comentários E isso com traduções de teclado Porque fica bem chato quando você digita né, falando assim se você digitou a tecla espaço você não quer que apareça Qspace lá você quer que digite um space porque eu não quero converter isso depois Tipo assim eu como analista eu quero só pegar o resultado final do que o cara digitou né E tem alguns comentários porque quando você escreve isso só você e Deus entende depois que você precisa ler de novo só Deus entende né Então, por isso que eu gosto de colocar os comentários Mas vamos lá Aqui dentro do Python tem uma função muito, muito, muito bacana chamado PyInput Aí eu estou importando né uma PyInput do Keyboard estou importando o Listener que vai ficar ouvindo né tudo que o cara digitar Quando ele fizer isso eu estou utilizando o Translate para poder fazer a tradução daquelas teclas O que seria essas teclas essas traduções? Igual eu mostrei Cadê, cadê, cadê? Igual eu mostrei aqui quando eu digito a tecla Windows né quando eu aperto o botão aqui ele aparece essa CMD né Então isso seria essas traduções que eu faço em vez de aparecer esses CMDs por exemplo ah foi o que eu fiz então ao invés de aparecer key.cmd eu coloco cmd então eu sei qual foi a tecla que o cara digitou então se está lá cmdr eu sei que ele digitou cmdr então ele executou aquele comando né e ele fica escutando isso eternamente e vai jogando dentro daquele arquivo e fica gravando o que seria bacana de fazer aqui? Pensa que da hora você colocar a cada um minuto ou mais por exemplo a cada 24 horas ele pegar um dump desse arquivo e enviar para o seu e-mail se tiver instalado no computador de alguém né eu não sei se vocês assistiram mas acho que tem uma palestra passada ensinando a enviar e-mails com Python então você poderia pegar aquilo que vocês aprenderam injetar dentro desse script aqui e fazer um script muito mais interativo tipo o cara fica enviando o e-mail sempre que você precisar ou mais legal ainda tipo toda vez que alguma pessoa digitar por exemplo senha ou alguma coisa assim o e-mail você starta a captura durante algum tempo e depois vai lá para a conta envia para o seu e-mail então tipo a possibilidade de coisas que dá para fazer é muito grande beleza? então esse é o Keylogger né vamos para o outro outro bônus aqui para não estourar a apresentação o outro bônus que eu criei é a automatização da interface gráfica né então eu tenho aqui por exemplo uma paginazinha bem simples que eu criei né com a ajuda de um colega meu lá para poder colocar o usuário e senha e ter um botão acessar e eu não sei identificar eu só quero tipo falar onde que é o campo usuário e senha e quero que o script faça a mágica então eu tenho um script aqui chamado pythonbt que é de bruteforce.py deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui ampliar então beleza o comando aqui pythonbt.py vou executar passe o mouse sobre o usuário beleza passa o mouse sobre a senha beleza e agora sobre o botão de login ou de acessar beleza agora eu posso até tirar a mão e o computador vai fazer a mágica de clicar lá digitar o usuário clica no de baixo digita a senha e depois ele vai clicar em acessar aqui eu coloquei alguns exemplos mas tipo assim ele clicou em acessar não é aquele usuário e senha vocês nunca vão acertar de primeira então o código está retornando um boá boá tipo não deu certo então ele vai executar eu coloquei só um usuário dois usuários com duas senhas diferentes para poder testar então ele vai testando essa senha até ele conseguir achar a senha correta então o usuário já está no usuário certo vamos ver se agora é a senha correta ainda não é está bem lento mas eu fiz isso de propósito você consegue definir o tempo de digitação do teclado aqui eu coloquei em um segundo por letra mas você pode colocar tipo 0.1 segundo então ele pega e já dá um login bem rápido aí ele conseguiu acertar o usuário e senha e aparece lá parabéns sacudão então esse é o código esse aqui não ficou com as mil linhas igual o outro esse aqui ficou com um pouquinho a mais mas eu vou abrir o código e é isso aí está bem ruim mas acho que é porque eu fiz um painel de LED mas o código é bem simples mesmo onde você vai pegar a leitura e aqui nesse código eu utilizo uma função chamada PyAutoGui que é uma ferramenta que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de automação aqui eu utilizei para um fim específico mas fica a critério da imaginação de cada um de vocês o que que daria para automatizar com cliques e digitar o teclado por exemplo com o buffer do teclado o que que daria para automatizar do seu rotina do dia a dia cara um monte de coisa mesmo eu já fiz isso uma vez por exemplo o site do Mega ele está um ban no seu IP quando chega uma quantidade de limite de transferência então eu criava o script para poder conectar na página do meu modem e tipo dar um reboot lá para poder ele pegar um IP diferente e eu conseguir continuar baixando então já é um outro fim que eu podia utilizar para esse tipo de cenário e com um código super simples que dá para ser criado bem rapidão massa então agora eu vou para o supra sumo que é o de conexão reversa que é o tópico da palestra deixa eu fechar esse daqui do cálho deixa eu fechar isso daqui vamos lá só finalizar os processos do Keylogger aqui só um minuto finalizado aí pessoal esse aqui é o que eu acho mais legal mesmo então aqui eu vou estartar o meu servidor geralmente em uma conexão reversa ela é composta de dois pontos igual da imagem lá você tem o usuário e tem o servidor aí eu tenho que estartar um servidor para poder ficar ouvindo uma porta específica para o momento que o usuário bater lá na porta e falar assim ou estou vivo aí ele vai me passar a conexão e eu retorno ok para ele e já é estabelecida a conexão então o primeiro passo aqui deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver acho que a gente está dando para ver legal vou estartar aqui meu serviço ele está escutando na porta 4444 e aqui que está parada legal eu tenho um aplicativo dentro aqui da minha máquina windows que é o plantas versus zombie eu baixei apenas para esse fim educacional aqui para poder apresentar para vocês como é que funciona no dia a dia hoje quem aqui usa ou já usou algum jogo ou alguma aplicação craqueada essa palestra aqui é para vocês gente olha só o perigo tem um joguinho aqui planta versus zombie que o cara baixou beleza na internet suave vou executar o jogo executei o jogo vai abrir aqui na máquina o jogo só que vocês podem ver que aqui mudou um pouco apareceu tipo nova vítima reverse shell connect back então beleza o cara tem o jogo e eu tenho acesso a máquina dele é uma troca justa não é então tipo assim se eu ofereci o jogo gratuito para ele poder jogar nada mais justo que ele me oferecer os dados e a navegação do computador dele tipo é bem justo então aqui eu tenho literalmente um shell da máquina do cara então se eu vim aqui digitar um dir ah eu tenho lá no jogo o foco aqui não é jogar mas vamos lá vou digitar um dir e ele teria que me listar o diretório ah listou o diretório do cara então eu tenho toda a listagem do diretório da onde que ele está o diretório que ele vai conectar que ele vai me trazer inicialmente é o mesmo diretório da onde ele executa aquela aplicação que está lá dentro do diretório deixa eu passar um peraí só um minuto então aqui ele me mostra o diretório say user user desktop planta versus alma tudo mais bom mas eu consigo mudar de diretório sim comando executado remotamente agora ele me fala que eu estou dentro do diretório c dois pontos se eu dar um dir aqui o que que tem lá olha lá eu estou dentro do perf program log files mas vocês devem estar pensando será que isso é real eu vou mostrar para vocês de ter aqui um ipconfig para poder ver qual que é o ip desse cara aí ele vai executar lá do lado do cliente vai me retornar essa informação o ip192168 1.2 outra informação para poder ter mais certeza ainda que esse cara então eu quero pegar qual que é o hostname dele ele vai processar lá e vai me retornar é o desktop vou fechar o jogo aqui provavelmente eu acho que não vai dar para vocês lerem mas pode acreditar em mim é verdade é o mesmo hostname que aparece ali é o hostname da máquina que foi infectada né então agora o céu é o limite do que você pode fazer estando conectado na máquina do cara como aqui eu só queria mostrar os malefícios disso e antes de mostrar o gigantesco código eu apliquei uma função dentro desse script malicioso que chama wallpaper então quando eu digitar essa função olha só o que vai acontecer lá na máquina do cara ele baixou um arquivo e alterou o papel de parede da área de trabalho do cara tudo remotamente né então olha pra vocês a que ponto a que nível de controle que eu chego na máquina é no cenário prático vamos dizer assim de pessoas maliciosas que tem uma mal intenção eles nunca vão fazer isso porque senão o cara vai saber na hora que tipo deu ruim tipo aquele jogo que eu baixei deu ruim vou ter que procurar outro jogo geralmente quando você conecta ali o cara vai usar sua máquina pra um monte de outras coisas como pivote pra poder acessar algum outro lugar ou instalar algum minerador de bitcoin o que o cara quiser tipo capturar ou por exemplo ah vocês lembram do keylogger né você pode fazer baixar o keylogger na máquina do cara e executar pela máquina do cliente e ficar analisando aquele arquivo de log file que ele executou olha só que legal o tanto de coisa que você consegue linkar utilizando o python mas peraí que agora vem a parte mais legal do python que vocês vão entender por quê é a complexidade do código olha só o tamanho do código da área do servidor e agora o mesmo código na área do cliente aqui tem muito comentário e tal tem a função de de wallpaper que eu coloquei na zoeira mas do lado do cliente tem 51 linhas com comentário com espaço e com indentação porque o python exige e tipo eu tenho certeza que agora vocês entendem porque eu como profissional da área de segurança decidi e escolhi o python como a linguagem para eu poder focar os meus estudos né então justamente por essa agilidade praticidade e sei lá dá para usar para um monte de coisa igual eu falei eu gosto de brincar com o iot também uso o python para poder brincar com o iot e trabalhar com a automatização de algumas coisas e tal né então pessoal o que eu queria estar mostrando para vocês é isso na parte prática a parte dos códigos de aplicação como é que funciona vamos voltar aqui agora para a apresentação e como se proteger espero que vocês tenham gostado dessa parte prática tipo realmente eu me amarro muito fazendo isso espero que vocês tenham gostado também de ter assistido como é que funciona mas tem as partes de como se proteger muitas vezes a gente ouve isso e lê isso em um monte de lugar e parece até mentira por exemplo quando o professor fala ah segurança você não pode ficar acertando contas públicas usando suas contas privadas em computadores públicos aqui vocês já sabem por que que não você não sabe o que que está rodando naquela máquina e até uma pessoa que é um profissional vamos dizer da área de TI mesmo se ela olhar dentro daqueles processos lá do gerenciador de tarefas do Windows o processo pode estar mascarado porque vocês viram que ficou o processo Keylogger executando porque o nome do meu aplicativo era Keylogger se eu colocasse SVC Host rodando lá dentro você ia achar que era alguma aplicação de sistema né então tomar cuidado aonde que vocês acessam e o que vocês acessam né já é um grande é um grande passo que vocês podem tomar para poder ter uma segurança maior e um outro ponto muito importante é não use crack eu coloquei imagem errada mas não use esse tipo de crack também tá gente mas dá para vocês entenderem o porquê do malefício eu tenho certeza que vocês já ouviram um ditado muito bacana que fala não existe almoço grátis né então se alguém tipo assim não nem sempre talvez existem pessoas boas nesse mundo mas você pode ter o azar de aquela aplicação que você baixou pensando pô né tô evitando de pagar essa licença de Windows ou de sei lá do Adobe e tal tipo alguém tá ganhando alguma coisa em cima de você provavelmente né e agora eu quero abrir o espaço para dúvidas né da apresentação antes que estoure o meu tempo obrigado gente dúvidas aqui na frente tem uma você possui algum repositório público para a gente acessar eu tenho uma conta no Git mas esses códigos eu ainda não submeti para quem quiser tem aqui meus contatos me cobra a questão do Git que aí eu já tenho lá eu vou submeter meus códigos todos lá e passo para vocês depois tem os códigos que esse QR Code aponta para o meu link do Telegram que é a rede social assim o aplicativo de mensageria que eu mais utilizo que eu curto pra caramba pela questão de integração tá o Telegram quem quiser me chamar lá sou super acessível eu aguardo mais dúvidas? outra coisa por exemplo nesse caso ali o jogo ele estava executando e de fato ele é um jogo que está executando bonitinho mas você injetou esse código lá dentro podemos dizer assim como que é possível injetar e se é possível observar por alguma função de decompilação descobrir se tem alguma alteração no ponte então a pergunta dela foi o seguinte ela falou que eu injetei o código lá dentro não, eu não injetei o que eu fiz um pouco de engenharia social deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente o código lá dentro do Windows cadê, cadê o que que eu faço? na verdade eu estou usando uma função chamada subproxies dentro do Python pra poder chamar o aplicativo real só que aqui por exemplo eu poderia mudar esse aplicativo quando eu for disponibilizar pra algum outro nome setup e alguma coisa assim pra você não executar e executar sempre aquele que eu informo pra você executar tem muito aplicativo que fala esses aplicativos craqueados não que eu use eu baixei pra poder fazer alguns testes que ainda fala gente, resta de executar desativa seu antivírus reze um painócio três ave marias e depois clique no crack pra poder gerar então aqui eu não fiz mas teria como daria um pouco de trabalho você teria que fazer o desassemble do jogo injetar o código lá dentro depois codar o código de novo e dá muito trabalho e como aqui o meu meu aula de um shell reverso ainda mais com engenharia social eu prefiro criar algo mais simples que eu tenho certeza que a pessoa que eu decidi eu não, sabe cenário hipotético fazer alguma coisa ela pode sofrer sofrer não ela provavelmente vai fazer aquilo que eu quero que ela faça então é isso mais dúvidas? no caso se o usuário que tá com a máquina infectada mudar o IP da própria máquina ele tá cortando o acesso da máquina infectada o acesso remoto no caso peraí se o se o usuário que tá com a máquina infectada trocar o IP da máquina a pessoa que tá com o acesso remoto depois de ter infectado ela tá com o acesso cortado é, provavelmente sim o acesso vai cair só que na próxima vez que ela executar o jogo ela fecha a conexão de novo então é só você fazer isso com o jogo bacana que o cara vai usar sempre mas sim a conexão cai se o cliente mudar o IP realmente ele quebra essa comunicação até a próxima vez que o cara executar o jogo novamente mais dúvidas? dúvidas? não? dúvidas? não? ah rapaz ali eu gostaria de saber como anda o mercado de segurança da informação aqui no Goiás Goiânia você tem alguma informação a respeito? como tá o mercado de segurança aqui em Goiânia? cara mercado tem pra quem é bom assim eu vou dizer que realmente a gente tá numa ascensão muito bacana principalmente o estado de Goiás outras localidades como São Paulo lá no sul e tal já é algo que tá mais pulsante esse mercado de segurança mas Goiás tá numa ascensão bacana nessa área de segurança se vocês me permitem até fazer um jabá aqui tem um grupo de Goiânia chamado GINSEC que é um grupo focado pra profissionais da área de segurança profissionais vírgula estudantes da área de segurança entusiastas GINSEC G-I-N de Goiânia SEC de segurança então lá quem tá com alguma dúvida quer iniciar com alguma coisa entra nesse grupo lá a galera é muito bacana e sim o mercado tá muito atrativo mas pra quem é bom e pra quem gosta de estudar segurança mais perguntas? não, não, não então pessoal novamente muito obrigado pela atenção de vocês o pessoal da organização aqui por permitir estar aqui hoje compartilhando esse conteúdo quem não tem a dúvida agora quiser perguntar pra mim depois me cobrar o repositório no Git tá aqui meus contatos e obrigado e boa campos aí pra gente aplausos 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 tchau